Se quer amar, não vai direito Se quer amar, não vai direito Se quer amar, não vai direito A fila anda e agora é desse jeito Se quer amar, não vai direito Se quer amar, se quer amar Não vai direito, a fila anda e agora é desse jeito A CIDADE NO BRASIL 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 Cada vez você vai chorar Mas eu gosto de você Sabe? Porque eu sei que vou sentar E se esse é o jeito que vai Diz que tá semelhante Só porque Só você que me faz Meu pequeno caminhar Vou dar doze Diz que amar toda a manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu fã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga a fã Pai 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 A minha solidão mulher, babalei na pire A minha solidão mulher, babalei na pire A minha solidão mulher, babalei na pire Fiquei a amar, não dá direito Fiquei a amar, não dá direito Fiquei a amar, não dá direito A fila anda de agora é desse jeito Fiquei a amar, não dá direito Fiquei a amar, não dá direito A fila anda de agora é desse jeito Fiquei a amar, não dá direito